E o Zezé de Camargo que ontem foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por causa de um mau desempenho vocal em um show. A assessoria do cantor teve até que se pronunciar. No vídeo, o Zezé canta, a voz falha, desafinada durante um show, viralizou esse vídeo. O registro foi feito por uma pessoa que estava na plateia e ainda veio acompanhada de uma legenda. Será que é tudo isso para colocar uma legenda dessa, pessoal? Tem o desfecho do final, olha só. Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo. Será que é para tudo isso, gente? Veja o vídeo. Bem, vamos ao desfecho de tudo isso. Esse vídeo viralizou ontem. Vários portais, todo mundo postando. E eu venho dizer para vocês que a assessoria do Zezé se manifestou dizendo, afirmando, que essa tal dessa filmagem é um show antigo, de quatro a cinco anos atrás. Aí não vale, né, gente? Ele teve um problema realmente. A voz dele começou, assim, a ter problemas em 2007. Ele passou por uma cirurgia delicada nas cordas vocais em decorrência de um rompimento de um cisto que acabou se dissolvendo e criando um líquido. Aderiu no local. Na época, ele precisou diminuir o número de show para evitar forçar a voz. Mas agora, diz a assessoria que é um vídeo antigo, de cinco anos atrás. Viralizou, né, gente? Então, eu estou vindo aqui dizer para vocês que a assessoria se manifestou dizendo que a filmagem é de um show antigo, de quatro a cinco anos atrás. E Zezé, vai muito bem. Obrigada.